A Fipecaf, que é responsável pela análise técnica do troféu Transparência desde que ele foi criado, há 22 anos, explica a evolução dos critérios neste período. Está participando desse prêmio desde o início, está incentivando a melhoria da qualidade das demonstrações financeiras. É motivo de orgulho para a gente, junto com nossos parceiros, a Nefac, a Serasa, mas mais do que tudo, contribui com a nossa própria função de existência, que é a função de pesquisa, ensino e extensão em contabilidade. A Fipecaf explica a importância de as empresas serem transparentes neste momento do país. A gente acredita que, de alguma forma, a gente possa incentivar as companhias a terem demonstrações mais transparentes ao premiar. E a gente brinca também que esse prêmio caiu no gosto das empresas, então a gente vê hoje uma disputa sadia em busca das melhores demonstrações. E aí E aí